Galera, boa tarde de novo, quinta-feira, 28 de maio, 4h18 da tarde, e segundo vídeo de hoje, né, o seguinte, botei o vídeo aí antes de ontem, né, sobre tirando dúvidas dos aplicativos inspirados e o Reproviso, certo? Que eu falei lá de como usar, né, o Anti-Revoke 2, o Reproviso, enfim, aí o Eduardo Silva, né, como vocês podem ver aí no vídeo aí, me mandou aí, o meu Reproviso não está querendo assinar o Zap, você pode me ajudar? Aí embaixo ele me manda, né, esse comentário aí, né, está aparecendo este erro, Incorrecting Titlement for This Application, né, desculpa meu inglês, porque não é muito bom, né, mas eu entendo o que está escrito aqui, né, Gente, essa aqui, esse erro está falando o seguinte, né, é, título incorreto para essa aplicação, esse erro geralmente acontece no Reproviso por não suportar, né, a habilidade que essa aplicação precisa, É a tradução desse erro, o que que é esse erro, gente, eu vou sair daqui que eu não vou precisar mais agora mostrar, esse erro no Reproviso, ele, geralmente um Reproviso, para vocês entenderem o seguinte, Ele funciona de tal maneira, né, ele assina seus aplicativos para nunca estar expirando, só que tem uns poréns, gente, porque que toda vez que eu posto vídeo, Eu sempre deixo, junto com o nome dos aplicativos que eu peço para instalar no Geobreak, eu deixo o link da Reproviso original dele, porque, gente, 60% de problema que dá em algum aplicativo do Geobreak é por causa de repositório pirata, certo? O do Reproviso, a equipe do Reproviso, para vocês entenderem, é a Matistic, mas o que que acontece? Como eu falei, 60% dos problemas do Reproviso é por causa de alguém que instalou o Reproviso E.O. de outra repo que não é da Matistic, pirataria, né, Porque se tem a repo oficial, está lá bonitinho, de graça para a gente instalar a aplicação, por que que a pessoa vai instalar de outra repo, né? No caso do colega aí, ele baixou, acho que foi da repo da Caimbo, né? Beleza, mas não foi da repo oficial, né? Enfim, vamos fazer o favor de instalar da repo oficial, vou deixar o link na descrição. Segundo passo, o Reproviso, ele dá muito problema também, porque eu posto vídeo aqui já direto, eu não falo da premissa inicial do Reproviso, Que a primeira vez que vocês abrem o Reproviso, ele vai pedir para vocês logar nele com uma ID e uma senha Apple. Qual ID Apple que vocês vão logar nele? A mesma ID Apple que vocês estão logados no aparelho, nos ajustes do iCloud do aparelho. Tem gente que tem medo de botar a mesma ID Apple e põe outra alternativa dela, uma segunda ID Apple, e não põe a mesma do aparelho. Aí o que acontece? Na hora do Reproviso assinar, vai dar conflito entre a ID do aparelho e a ID nova que o usuário botou nele. Então, gente, outro detalhe, ponha a ID oficial do aparelho de vocês no Reproviso, certo? E o terceiro problema, o problema em questão de características de aplicativo que está acontecendo no caso do colega. É o seguinte, geralmente o aplicativo que dá isso é aplicativo baixado de link não confiável pelo Safari, entendeu? Aplicativo de terceiro. O que acontece, gente? Eu aqui vou vir aqui no Fusa, né? Eu estou aqui na minha área de documentos e eu peguei na minha ID Apple pelo computador lá no iTunes, lá no meu notebook, e transferi para cá. Eu baixei o Badoo, né? O meu Badoo original da minha ID Apple, certo? Para estar mostrando para vocês aqui de exemplo. Está aqui o Badoo Power, né? Aí está aqui. Informação dele. iOS Application Arquivo IPA. Olha bem os detalhes dele. Está tudo certinho, entendeu? Porque a Apple não falha mesmo. Olha só a ID dele. com.badoo.badoo.spp O nome do aplicativo. Badoo. Entendeu? A versão dele. 5.161.0 A build dele, que é a versão completa, né? 5.61.0 Barra 15.869 5.3 5.8.3 E versão mínima para instalar no aparelho, né? Minimum OS version 10. E OS 10 e diante já instala. Certo? Olha só como é que está o IPA certinho pela Apple, né? A Apple deixa todas... Agora, gente, vamos aqui analisar com o app Valley, né? Que é um instalador de IPA que não é original da Apple, né? No caso. Aí está aqui a iOS Application Arquivo IPA. Está igualzinho. Aí a ID do aplicativo VIP.app Valley Companion. Lauti.atlan.login.er.helper. Portanto, certinho. O nome do aplicativo, né? LAL Helper. Beleza. A versão do aplicativo. 1.0.0 Agora, olha aí daqui para baixo. A build não é 1. Igual está ali. É 1.0.0 Barra alguma coisa. Igual estava aqui no Badoo, que, ó. É lá, 5.16.0 A mesma que está em cima. E a barra e o resto da build. Podem notar que os aplicativos, geralmente, baixados de sites não originais, têm esse problema de build já. Entendeu? É 1.0 alguma coisa. Não é 1. Entendeu? Igual está aqui. Certo? Quero que vocês afixem bem nisso. E olha só o que acontece na Minimum OSVersion ali NULL. Ou seja, versão mínima do iOS para instalar. A mínima do iOS que existe é a 2.0, que é o iOS 2 lá de 2008. Certo? Que o iOS 1 nem foi lançado publicamente para a gente, né? Aí o que acontece? Tinha que ter no mínimo 2.0. Está NULL. Ou seja, o desenvolvedor desse aplicativo do app Vale, ele não botou uma... Aí o que acontece? Na hora de vocês assinar isso lá no Reproviso, vai dar erro. Por causa de quê? Porque tem duas opções faltando na descrição do aplicativo. E no caso do colega, ela é pior. Vocês viram lá que eu estava dando problema no intitlement. Ou seja, no nome do aplicativo. Não tinha o nome ali. Devia estar NULL escrito no nome do aplicativo. Certo, gente? O que eu sugiro nesse caso? Dois problemas. Primeiro, tentem... Deletem esse aplicativo e tentam instalar ele, baixar ele de outro... Por exemplo, se você baixou no Panda Helper, tenta baixar do... Pelo... Tweakbox, pelo... Né? Pelo... Vamos lá, né? Tem vários aí, né? Que instalam aí. Enfim, né? O... Ai, esqueci. O Ignition. Tenta instalar um outro qualquer. Entendeu? Para evitar esses erros. Se o mesmo erro persistir em todos, tem outro probleminha aqui. Que a gente pode fazer. Aqui embaixo, aqui no... No Fuse aqui. A gente tem essa opção de extrair o IPA. Certo? Vamos clicar aqui no extrair. Certo? E vai extrair uma pasta aqui, ó. Já extraiu. Tá aqui. Dentro dela vai ter um payload. A gente vai abrir. Dentro dela vai ter... O app. A gente vai abrir. E aqui, dentro de todo app, vai ter esse arquivo chamado aqui, gente. Info.playlist. Vamos abrir ele. Aí, o problema do colega tá justamente aqui, ó. Em CF Bundle Display Name. Nessa opção que tá aqui. Certo? Aí, vocês vão clicar no íconezinho que tem na frente. No izinho. E vocês, se não tiver nada aqui, ó. Entendeu? Se tiver alguma coisa apagada aqui, né? Tava LAL Helper. Vamos deixar bem claro isso. Vamos botar. O nome disso aqui, como é que chama mesmo? É o app Valley. Ah, não sei o que que tava escrito. Vamos botar app Valley. Certo? Era LAL Helper, né? Aqui, ó. App Kalei, não. App Valley, né? Aqui, ó. Eu tô fazendo aqui pra vocês verem o que vai acontecer depois lá na frente. Certo? Editei o que que eu vou fazer. Eu volto ali, certo? E clico no salvar lá no canto direito superior da tela. Certo? Se essa opção CF Bundle Display Name não tivesse aparecendo, geralmente, nos aplicativos, só aparece essa opção aqui, ó. CF Bundle Name. Certo? Que é CF Bundle Name. Se não tivesse aparecendo, o que que vocês iam fazer? Vocês substituam essa... É que vocês clicam aqui no i na frente desse CF Bundle Name. E lá em cima, lá no título dessa opção, vocês clicam lá, certo? Aí vocês vão na frente da palavra Name ali, ó. Certo? Então, na frente da palavra Name e ponham assim, ó. Em D maiúsculo, certo? Display escrito. Certo? Aí vocês salvam. No caso aqui, como já tem a opção, tá vendo? Até o aplicativo fechou aqui, certo? Até foi bom que ele saiu do modo negrito, né? Que eu ponho. Enfim. Né? Deixa eu ver onde que tá aqui. O negócio aqui de novo tá aqui. Certo? No CF Bundle, como já tinha, entendeu? Aí deu esse bug. Né? Aí você não salva. Certo? Aí tá aqui, ó. CF Bundle Display Name. Tá? PP Vale. Igual eu botei. Certo? Vocês põem. Caso não tenha, vocês fazem essa alteraçãozinha que eu falei com vocês, né? Como já tinha, deu pau no aplicativo, né? É lógico, né? Porque já tem. Por que vocês vão botar, né? Aí aqui, ó. CF Bundle Version. Tá aqui, ó. O erro lá, ó. Era 1.0 que eu falei, né? A versão lá era 1.0.0 que tava escrito. Beleza. Põe aqui a versão nessa opção, certo? Vocês cliquem em salvar. Certo? Aí depois, vamos descer aqui embaixo aqui. Lembram lá que não tinha a versão Minimum Os Version, né? Que é a versão mínima do iOS pra ela rodar. Certo, gente? Se esse vídeo ficar muito grande, eu pico em dois. Não vão me desculpar, né? Aí vamos lá. Lá tava faltando, né? Olha só aqui o que tem aqui, ó. LS Minimum System Version. Tá? 10.12. 10.12, certo? Seria a versão mínima para instalar o iOS 10.12. Nem existe esse, no caso, que seria 10.1.2, né? O que que acontece? Vamos simplesmente, né? Aqui em cima, aqui, ó. Se vir esse erro. Se não vir, né? Se não vir, no caso aqui. Vocês, né? Venham cá em cima, que onde tá escrito root ali, que tá dicionário 21. Vocês clicam no i do lado. Vocês descem tudo. Clicam no add item, certo? Aí aqui no new item aqui. Vocês vêm aqui. Clicam aí em cima de new string. E vocês vão botar assim, ó. Tudo aqui, ó. Sempre começa em letra maiúscula. Sempre o M maiúscula. Depois, vocês vão digitar aqui, ó. Minimum. Aí, de novo, o OS aqui tem que ser maiúsculo. OS de iPhone, OS, né? De OS, né? E o V também, maiúsculo. E vocês escrevem version, né? Com V maiúsculo. Olha lá. Minimum OS version, certo? Aí vocês descem aqui o tipo. Vocês deixam string mesmo. E aqui no valor da string, Vocês põem, por exemplo, O valor do iOS mínimo que vocês querem aí pra instalar, né? No caso, se vocês estiverem no iOS 13, Vocês põem aqui, ó. 13.0, certo? Feito isso, vocês saem. Voltam ali em cima de editar. Voltam no info playlist. E vocês clicam em salvar, certo? Salvou, beleza. Aí, o que que acontece? Né? Tá aqui já o mínimo OS version. Tá a versão já corrigida. Tá o nome certinho. Vocês dão ok, certo? Aí vocês voltam pra pasta payload aqui, certo? Vai tá aqui o app e o payload. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima no editar. Vocês clicam na bolinha na frente do payload. E vocês vão criar zip, certo? Clica na opção criar zip. Aí vai ficar payload.zip, certo? E como é que vocês vão converter de zip pro IPA? Vocês vão editar lá em cima. Clica na bolinha na frente do zip, certo? E vocês vêm aqui na opção nomear, certo? Aí, certo? Vocês vão fazer o que? Vocês vão botar de novo app Valley, certo? Para diferenciar, né? Aqui, aí vai lá. App Valley. Aí, no lugar do ponto zip, vocês vão botar assim. Ponto IPA, certo? Vocês clicam em Done. Olha só o que aconteceu. Vocês podem editar e deletar essa... Mandar pra lixeira esse payload, que não vai servir mais pra nada. Vocês estão com o app Valley.ipa aqui, certo? Olha só o que vai acontecer com vocês clicarem nele. Olha lá as informações que estavam faltando. Tá tudo certinho agora ali, ó. E, ó, essa application. Aí, aí, de que eu não mexi, certo? O nome que tava lá, um nome esquisito lá e que eu botei pra PP Valley, igual tá aparecendo direitinho. A versão tá bonitinha. A build tá a mesma da versão, então tá perfeito. Que tava só um, que não é um. É 1.0 alguma coisa, né? Vou começar. Se a versão é 1.0.0, põe a build 1.0.0 também. E ali, ó. Minimum Os Versions, que é a versão mínima de instalação 13.0. O que que acontece? Quanto vocês clicarem no editar aqui e vir na frente e clicar na opção abrir no, certo? E mandarem, né? Escolher aqui. Reprovision. Olha só o que vai acontecer. Já vai aparecer na hora a opção de instalar. E aquele erro que tá acontecendo com o colega lá não vai acontecer mais, certo, gente? É essa a solução do fixo do problema. Se vocês não acharem o aplicativo pra download em outro site melhor, vocês façam essa correção pelo Fuse File Manager. Novamente eu falo, instalem o Fuse File Manager. Porque todos os fixos aqui, ele é que me ajuda demais a corrigir isso, certo, gente? Espero que esteja explicado passo a passo. Versão original é primordial. Tweak quanto tem. É primordial botar a Apple que eu botei aí na descrição, porque é a Apple oficial, certo? Vejam os probleminhas, se tá certo aí de Apple de vocês com a Apple que tá no aparelho. E se não, façam esse fixo aí pelo Fuse ou então peguem o aplicativo que tá dando um erro aí de instalação de outra fonte na web, certo, gente? Espero que gostem. Até a próxima, se Deus quiser. E espero que o fixo aí do colega e se ele ver esse vídeo não aconteça mais.